Difícil demais, você se propôs a me acompanhar Eu já avisei que não seria fácil E o Deus se mostrou com todas as decisões Chegou o campo Você não sabe sofrer Vestir a dor da espera As coisas que pude conhecer Você é mais sincera Você é mais sincera Você é mais sincera